Bom dia, meu nome é Flávio, sou técnico de enfermagem do município de Cabo Frio e eu venho aqui pedir aos órgãos públicos, pedir à população, pedir aos nossos colegas, concursados que estão em casa de inércia, eu não estou entendendo a de vocês. Gente, nós estamos sem nosso pagamento, o pagamento de novembro, semana que vem já é Natal, os médicos acabaram de receber hoje e ninguém faz nada, ninguém briga por nós, ninguém faz nada. Senhor Adriano, é vergonhoso o que você fez com a gente, é vergonhoso o que você fez com a cidade, é vergonhoso o que você fez com a população, nós confiamos em você, nós acreditamos em você, nós queríamos uma pessoa sem vício, colocamos você e você não fez nada, você foi uma vergonha. É vergonhoso a sua esposa entrar no hospital e ver todo o hospital reclamando e ela nada faz, os secretariados nada faz, estão todos obedecendo as ordens. Gente, por que isso? 45 minutos do último tempo, a gente não precisa disso. Por que vocês vão continuar dando ênfase às maldades que esse homem quer fazer? O homem pagou médico, não pagou técnico de enfermagem, não pagou gente da limpeza, não pagou maqueiro, não pagou as pessoas que trabalham no hospital, pessoas que são diaristas, que estão na linha de frente, estamos sem receber, não pagamos o nosso aluguel, não pagamos a nossa luz, não pagamos a nossa água, estamos pedindo socorro, pelo amor de Deus, olhem por nós, façam alguma coisa, semana que vem já é Natal, na outra semana acaba o ano, nós não tivemos nosso pagamento, o homem vai para a mídia, diz que não vai pagar e todo mundo aceita, o homem pagou agora os médicos, ele conseguiu tirar licença, nenhum funcionário conseguiu licença, prêmio, pois ele e a sua esposa conseguiram, não deveria, deveria passar vergonha, deveria ver, estar presente e saber o que é uma gestão, porque o que nós estamos passando, você nunca mais ganha para nada, porque o que você fez foi uma vergonha com a gente, está aqui o hospital cheio, não tem insumos para os pacientes, nós estamos aqui na linha de frente, todos os dias entra gente nova, está enxertando a prefeitura de gente, a gente não está entendendo o que está acontecendo, ninguém dá uma explicação, o secretário era super humano, que humanidade é essa gente? Pelo amor de Deus, que humanização é essa? Enfermeiras, mulheres, chefes de família, mulheres da limpeza, elas estão sem os seus insumos dentro de casa, vocês têm certeza que isso é humanização? Vocês têm certeza que isso está certo? Vocês têm certeza que um médico, ele não é melhor nem pior do que ninguém, mas você tem certeza que ele precisa menos do que a mulher da limpeza? Vocês têm certeza que esse é o caminho certo? Ninguém justifica, ninguém fala nada, nada para a gente, os governantes, os vereadores que foram reeleitos, gente, vergonhoso, graças a Deus conseguimos mudar 10 cadeiras, agora vai entrar um outro funcionário, um outro vereador que é funcionário concursado, porque a pessoa que brigava por nós, graças a Deus, não quis mais ficar, porque não temos ninguém, não temos ninguém da saúde, não temos ninguém de nada, senhor Adriano, técnicos de enfermagem, o pessoal da saúde de Cabo Frio, suplica, libera o nosso pagamento, pelo amor de Deus, estamos passando dificuldades, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, a senhora, a esposa dele, que conheceu tantas pessoas legais no hospital da mulher, entendeu? Vocês têm que entrar em um consenso, nós temos que receber, vocês não podem fingir que vocês não estão vendo nada, concursados, vamos para a rua, vamos arregaçar as mangas, porque é vergonhoso essa inércia de vocês, vocês não fazem nada, vocês estão de braços cruzados, vocês sabem da importância de vocês, não podemos fazer greve por causa da pandemia, mas nós temos força, vamos para a rua, vamos gritar, vamos deixar a todos cientes da nossa insatisfação, estamos doentes, estamos adoecendo, estamos morrendo, e nós vamos morrer de fome e de pandemia, então, gente, reaja, vamos fazer alguma coisa, vamos para a rua, vamos gritar, vamos fazer alguém escutar a gente, meu muito obrigado, e espero, senhor Adriano, que você cumpra com as suas obrigações, porque o que você fez foi só vergonha, vergonha, eu me envergonho de ter um médico como prefeito, vergonha.